O movimento sindical está um movimento constantemente para se ajustar e para se preparar para o que está bem. Nos últimos cinco anos, o sindicalismo está com uma contradição. Em certos países, a pobreza acontece com apatia e está buscando outra maneira para chegar na entrada. E em outros países, a instabilidade e grupos estabilidade está com os sindicatos. Então, cada vez em cinco anos aqui, o sindicalismo está com um cabalhão que está ajustado no desenvolvimento. A pandemia aqui, a chocada, passou a pandemia aqui para o que se chama processo laboral de forma profunda. Se você virar um país como China, que está sendo um estado, não tem nada, não pode suceder. Se você virar um país, por exemplo, em Índia, que é um país que está produzido e vendido de chip. E a pandemia, por exemplo, é que o chip não pode funcionar. E se você virar, não pode trabalhar nem o computador, nem, por exemplo, o telefone, mas pior, nem o autônomo. Deus, o inteiro processo é trabalhado, está. E há um conceito que está viva de Europa há pouco tempo, está na distância. Mas tudo está bom, não pode trabalhar nem a distância, não pode ter um mecânico que está trabalhando na distância. Deus, em um momento sindical, me estranha, um choque, um sorriso. O que está acontecendo? Minha contribuição está para trás, o salário está para trás. Renda está para trabalhar. Eu tenho renda com o que produzir, mas que não pode produzir dor, porque não está em close contact, mas dentro da quarentena. Deus, em verdade, o mundo sindical, tanto internacional como local, me está ajustado. Tem uma diferença, assim, de um de setor público que é um de setor privado. Se o setor público, o governo, como o donador de trabalho, tem um coração, como o donador de trabalho, tem um minuto mais cem. O governo, segundo o país, está a desenvolver, tem um dobro que é o setor público. Mas esse setor público, a passar um rato que está tendo, está atrás com 30%, 40%, até 50% menos da entrada. Deus, esse aí, a vista com o mundo sindical, está a mudar. Então, o que muda? Começar a protestar para manter o trabalho, o caminho não tem trabalho. Começar a protestar para supar o que tem. Para supar o que tem, ao menos, vou ter chance de crescer. Começar a protestar para vir com um cambio de maneira como tem a ver a labor.